Fala galera do canal, e aí beleza? Quem não assistiu essa live aqui, clica aqui em ao vivo e vê a live aí que é um tutorial muito top de como perder dois mil reais, é, dois mil e oito reais, eu fiz esse vídeo cara, pra mostrar porque que as pessoas perdem, como perde, perde rápido, fiz ao vivo aqui na live, foi show de bola, você precisa assistir essa live e você vai ver porque que eu fiz, porque eu sei que eu recupero, então hoje a gente vai recuperar esse valor que a gente perdeu aqui ao vivo, bonitão, apesar de que só em criptomoeda, o bitcoin hoje, 65.242, as criptomoedas estão detonando, né, então vem aqui no portfólio de algumas carteiras que eu tenho, eu faço o portfólio aqui, só hoje, só hoje eu já estou no lucro aqui, 24 horas, 12.62% nessa carteira, nesse portfólio, de mil e trezentos e sessenta e cinco dólares, entendeu? É, Shiba, Pepe, bom, porque algumas moedas que eu tenho, alguma carteira eu controlo aqui com esse portfólio, outras eu não boto aqui, que não precisa, né, então só de lucro, hoje, eu nas outras já tirei mais que aquele dinheiro que a gente perdeu nessa, nessa live aqui, então pesquisa, tem aqui abaixo, tem o link da Binance, tem o link da Gate, pesquisa sobre cripto, vê quais são as melhores cripto, Baby Dogecoin, eu estou com a previsão muito boa para essa moeda Baby Dogecoin, pesquisa sobre ela também, é top demais, não estou mandando você comprar, não estou indicando você comprar, é você pesquisar, aprender e ver se vale a pena ou não você também conversar com criptomoedas, que eu acho show de bola, cara, show de bola mesmo, é um bagulho que muda, muda a vida assim, sabendo trabalhar, aprendendo a trabalhar com ela, é show de bola. E a única coisa que eu peço aqui no canal, é que você esteja inscrito no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, deixa comentário aí, se gostou do vídeo, vai na live, fala agora abaixo desse vídeo aqui, se gostou da live também, beleza? só isso, e querendo ajudar mais ainda, seja membro do canal, e hoje a gente vai recuperar, vamos recuperar, não vou tentar não, vamos recuperar o valor perdido nesse vídeo anterior da live, que foi de 367 dólares, 367 dólares, 2.008 reais, beleza? Então, vamos agora para a derive, aqui na derive a gente vai ter que recuperar o que foi perdido na live, então essa é a minha meta, eu tenho que botar na cabeça, eu perdi 367 dólares na live, eu já recuperei em criptomoedas, mas o importante é que eu perdi aqui na derive e eu vou recuperar aqui, a live foi para mostrar como fazer merda, aqui eu vou mostrar como que eu recupero, como a gente perdeu 367, 367, vamos ver aqui qual seria, qual seria não, qual é a nossa meta 2.470, aqui é banca minha, banca privada, então é o banco que eu posto aqui, o pessoal acha que ah, o Queiroz ganha dinheiro centavo, não, o Queiroz grava vídeo, o Queiroz grava shorts, o Queiroz grava para TikTok, para Instagram, aí tem que editar o vídeo, fazer capa, postar, ir lá no WhatsApp, ver os comentários do vídeo também, aí tenho que operar nas minhas contas, para ganhar o meu din dinzão, é Kotex, é Deriv, é em criptomoeda, então é muita coisa ali que fala, ganha dinheiro centavo, você fica com calo na bunda, você fica com cãibra na bunda, é, eu estou fazendo material para todo mundo aprender tudo que eu faço para ganhar dinheiro, você também vai, não vai ser mole, vai achar que é fácil, não é, você vai ficar com cãibra na bunda, mas vai ganhar dinheiro, beleza? Então vamos lá, 2470 mais 367 da nossa meta, né, que é a meta que a gente, do que a gente perdeu ontem, no vídeo da live, então vai ser igual a 2837, essa é a meta para hoje aqui, 2837, então para chegar 2837, eu vou fazer aqui com 50, 50, 50, 100, 200, 200, vou suportar até o terceiro martingale, aqui, e aqui tem 2,470, eu posso arriscar, 470, perder ele, eu vou ficar puto, mas eu posso arriscar, então eu vou aqui em cima, que dá menos martingale, ganhando 63%, você vê 5,30, seria 30 dólares, né, a cada win, a cada acerto, beleza? Não vou ficar observando aqui, não vou ficar contando, vou contar com o martingale, vamos lá, já fiz a primeira entrada, já deu ruim, vamos lá para 100, e aqui não recupera o total, como eu falei, vamos para 200, aqui não recupera o total, como eu falei, ganhou, mas aí voltou um pouco menos aqui, está vendo? A gente tem que contar com a quantidade de acertos que a gente vai ter para poder alavancar a banca, 50, vamos lá, 100, vamos lá de novo, é um valor pesado, é um valor pesado para entrar, mas aí a gente vai, falei que eu vou fazer a entrada de até 400, aí a gente vai fazer, mas aí, ó, voltou, tá só baixando aqui, ó, mais uma hora a gente, ó, já ia botar 500, 50, Esse negócio de 500 aí não dá, não é bom não, 100, vamos lá, estamos ganhando sempre na terceira vez, finalmente a gente acertou uma na segunda, 500 não, mano, eu tenho que estar de olho que esse 0,0 aí, fizer a entrada de 500 aqui eu me lasco, ó, deu ruim, deu ruim, 100, é porque eu estou botando 0,0 no 100, aí o dedinho chega à costa dos 500, é 50, meu irmão, tomara que eu não erre isso, vamos lá, a gazinha a gente vai chegar lá, fica tranquilo, ó, tá indo bom, tá engatando, ô, maravilha, não deu mais engatando aí, ai, agora deu, vamos lá, passei, a gente tá ganhando 63% a cada 100, né, então dá pra, ó, dá pra gente dar uma recuperada legal, ó, 200, ui, papai, foi, aí vou, o outro é de 50, quando vai terceiro martingale não dá tanto lucro, e a gente ainda perde um cadinho, vamos lá, vou fazer isso rapidinho, pro vídeo não ficar muito longo, aí, bonitão, 50, olha, 500 não, Queiroz, 500 não, Queiroz, tu quer se matar, Queiroz, se der uma entrada de 500, aí o martingale é 1000, aí não dá, né, que que é, ó, o dedinho chega a costa pra fazer 0,0, é porque eu faço 100, 0,0, aí a mão costa pra ir nos 500, 200, se der martingale aí que é um bicho, aí vai ter que ir pra 400, 50, mas fazer a entrada grande tem que estar preparado por martingale, mano, no 50 não tá dando uma, né, cara, na primeira não tá dando uma, vamos lá, 50, a meta, entendeu, não dá um pau, aí deu né, finalmente, vamos recuperar, vamos fazer din din, ó, o saldinho já tá melhorando ali, ó, saldinha tá ficando melhor, acho que a gente já ganhou incêndo ali, né, será? Mas a meta tá longe ainda, vamos lá, é de 30 em 30 a cada acerto, né, a cada acerto da gente é isso, qual é a meta aqui? Eita, 2,800 e caralho, 2,800 e quanto? 2,837, pra recuperar os 3,67 que foi de ralo, vamos lá, ó, tá chegando, tá chegando, então é, ó, foi, 2,837, 2,848, ou 2,848, então, cara, é o que eu falo, pra fazer merda, todo mundo faz, tá, o lance é você aprender a fazer os cálculos do que você pode fazer, de quanto é tua banca, que entrada você pode fazer, se você vai usar o martingale, até quanto que eu posso usar no martingale, entendeu, e isso é o que faz a tua banca crescer, é isso que faz você ter uma consistência de ganhos, mesmo em opções binárias, em qualquer lugar, o que faz é isso, é observação, é treinamento, é tempo de tela, e é o que a gente faz aqui, é óbvio que eu não iria fazer a entrada de 50 numa banca de mil, de 500, não dá, aí, pra recuperar, eu vou numa banca minha boa, faço a recuperação, bonitinho, e eu mostrei num vídeo, como se perder, porque que eu fiz um vídeo, muita gente ficou, até os amigos que eu tenho, que me cercam aqui, pô, que nós estou perdendo, 2 mil assim, cara, por que isso, cara, cara, é um dinheiro legal, 2 mil reais, é um dinheiro legal, não é bom de se perder, mas eu tenho certeza que eu recupero, eu tenho certeza que eu recupero, porque existe a possibilidade de recuperação, então o tempo que eu tenho fazendo essa meleca aqui, eu sei que eu consigo recuperar, e por isso eu fiz meio de fazer uma live, vou fazer uma live, o título da live foi, como perder 2 mil reais, hoje é, como recuperar 2 mil reais, beleza galera, então é só isso, e o que eu peço a vocês aqui no canal, é que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, mande um beijo pra mim, fala aí o que você achou da live, assiste a live, pô, e é feio, você tá aqui vendo o vídeo direto aqui, e não tá inscrito no canal, mano, é só se inscrever no canal, é igual na live, eu tava olhando a live lá, tinha 200, 300 pessoas, aí tinha 80 likes, pô, deixa o like no vídeo, é assim que o YouTube entende que o vídeo é legal, que você gostou, e vai mostrar pra outras pessoas, e isso incentiva a gente a criar mais conteúdo, beleza? Então, até o próximo vídeo, beijão, e queremos ajudar mais, seja membro do canal, mesmo que seja um mês de membro, mas tá beleza, e aí